Bom dia, gente linda! Mais um dia, começando por aqui. O que vocês dois estão fazendo? Não é melhor brincar assim no chão, não, filhos? Missão? Qual é a missão? Tentar escalar Monte Impossível. E o Monte Impossível é a televisão, é? Sim, porque esse é o botinho bem perfeito. As tarefas estão prontas? Sim. E o livro da manhã, já leram? Já. Ah, já. Já nada, Pierre. Brinquem um pouquinho e depois já sabem, né? Tá. O Pérola está dormindo. Já tomamos café da manhã. Também já estou pronta para começar o meu dia. O Pintezinho está lá fora. O que o meu Pintezinho está fazendo, hein? Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu vou. Eu vou pegar ele. Vamos lá para a sala brincar, pegar as pecinhas para você ir pegando. Vamos lá. Ah, é seu. Vamos lá pegar o potinho para você ir pegando as pecinhas. Vamos embora? Um, dois, três. Um, dois, três. Isso. A Peppa está com o volume bem baixinho, mamãe. Vamos aumentar um pouquinho? Pronto. Qual que você vai escolher? E agora eu vou aproveitar. Como? Você não está conseguindo tirar aqui? Só um pouquinho. Prontinho. Prontinho. E aí, mamãe conseguiu. Isso. Vai pegando. Assim. Como eu estava dizendo antes, eu vou aproveitar que o Tânio está brincando. A casa está em silêncio. E vou para o... Oi, meu amor. Você quer o outro? Agora ele quer o outro pregador. Eu sabia que ele não ia gostar desse. Esse aqui é até velhinho. Eu acho perigoso. Mas eu não quis dizer não para ele, porque eu tento evitar essa palavra. Então, é... Eu prefiro substituir. Esse aqui? Pronto. Esse aí é de plástico. E eu acho menos perigoso, né? Então, como eu estava dizendo antes, de novo. Eu vou aproveitar para começar o meu momento de trabalho. Vou dar uma conferida aqui no que eu tenho que fazer hoje, ó. Eu tenho tudo anotadinho. Agora eu preciso editar vídeo, de acordo com a minha lista. E antes, eu quero falar com o pessoal do Insta, porque eu não dei bom dia ainda. Inclusive, quem não me segue no Insta, me segue lá. Porque só assim vocês vão saber o que está acontecendo aqui na real. Eu mostro tudo por lá. Pelo menos eu tento. Então, lá vocês têm as notícias, assim, em primeira mão. Só depois que vêm aqui para o YouTube, porque eu preciso editar e tudo mais. E quando der uma sumida aqui do YouTube, gente, eu estou lá. Então, lá vocês têm um acesso bem direto comigo. Eu respondo todos os directs, todos. Assim como eu respondo praticamente todos os comentários aqui do YouTube. E vou deixar também o link do Insta aqui no box de informações. Ou seja, ou seja. Me sigam no Insta também para vocês terem acesso a tudo que está acontecendo por aqui. Então, agora eu vou editar esse vídeo que está na minha lista. Estou um pouco atrasada com esse vídeo, porque ele vai entrar amanhã. Bora lá, então. Não é muito não, meu filho. Eu acho que não. Então vai lá, pode passar. Ai, gente, já estou aqui editando o vídeo. Olha que linda a Pérola. Meu Deus do céu. Olha que amor. Ela é muito fofinha. Está tão linda, minha princesa. Vamos lá ver. O que que os meninos estão fazendo? A Pérola continua dormindo. O Pierrinho está aqui, ó. Está com a fita. Né, Pierrinho? Está colocando pomada. E o Peterzinho, deixa eu ver. Ai, está aqui. O que é que vocês estão fazendo? Ai, que delícia. Dá um para mim? Não. Dá um para mim, filho. Só um. Peter, você não vai dar um para a mamãe? Não. Meu filho? Não. O que que você está assistindo? Foda. O quê? Estão assistindo Chaves. Contra a minha vontade, viu, gente? Ai, você vai dar um para a mamãe? Ai, obrigada. Que lindo. Vocês dois precisam dar uma geral por aqui, hein? Que que é isso? O Pierrinho já está ali. Vamos desligar a luz, né? Ó. Ah, liga. Liga. A luz durante o dia tem que ficar desligida? Não. Graba. E a gente liga a luz que hora? Não. É só abrir aqui a luz natural, ó. Ó. Olha só. Olha como vai ficar claro. Olha aí, viu? A luz apareceu. Viu? Durante o dia é o sol. E a noite é a? Lua. Lua. Durante o dia tem o quê, Peter? Lua. O sol. E a noite tem o quê, Peter? Não. Lua. Você não vai dizer não, é? Que lindo. Ai, dá uma tangerina para a mamãe. Mais uma. Mamãe quer mais uma. Você dá? Você vai dar? Ai, que lindo. Que lindo você é. Come? Gostoso? Dá. Lindo, dá uma mãe. Eu vou continuar aproveitando esse momento, né? As crianças estão calmas. Pérola continua dormindo. E eu vou continuar a edição do vídeo porque eu quero colocar no amanhã. Amanhã, amanhã, amanhã. E para quem está me perguntando se eu continuo sozinha aqui em casa, gente, eu consegui achar uma menina que ela está me ajudando muito. Eu não deixo de... Deixa eu jogar isso aqui fora. Eu não deixo de fazer muita coisa aqui em casa porque eu sou a louca da organização, né? Mas chegou num ponto que eu dei uma sumida aqui do canal. Eu acredito que vocês perceberam isso. Eu sumi aqui do canal. Depois das férias, Pérola acostumou com colo. E por ela ter acostumado com colo, foi bem complicado. Deixa eu colocar aqui. Foi bem complicado essa fase dela querer só colo, 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 colo. E também já engatou na fase da ansiedade, da separação. Gente, olha, eu passei alguns dias, assim, bem complicados e a pessoa que está aqui comigo, assim, veio para, nossa, iluminar, assim, o meu dia. Agradeço muito a Deus por isso, por essa oportunidade de ter alguém comigo. Eu estava com saudade aqui do canal. Eu tenho muitos projetos em andamento. Vem muita coisa boa por aí. O canal vai ficar agora muito ativo. E vocês não vão deixar de... E eu vou continuar compartilhando com vocês as minhas organizações, que faz total diferença. Mas eu acredito muito em delegar funções. Eu sempre gostei, gente, de ter alguém me auxiliando. Porque antes eu fazia faculdade, eu tinha outros compromissos de trabalho. Então, eu preciso ter um tempo para produzir. Eu não sei como é que vocês acham que é assim, do outro lado da telinha. Para esse vídeo, agora está no ar para vocês assistirem. Teve todo um processo de gravação, que eu estou gravando agora. De edição, de captação de imagem para a capa do vídeo. Então, existe um processo. Tem muitos youtubers que tem alguém que edita. Conheço algumas amigas que elas só gravam. E tem alguém que edita, tem uma equipe por trás. E aqui não tem equipe por trás. Eu estava fazendo tudo bem sozinha. Eu estou ainda fazendo tudo bem sozinha. Então, a minha rede de apoio, já que eu não tenho família por perto, é sempre a pessoa que trabalha aqui em casa. Geralmente, trabalha meio período. E esse meio período já me ajuda muito, muito, muito. E, claro, eu fico na função o dia inteiro. Porque aqui em casa eu evito muita coisa industrializada. Claro que ainda tem. Não tem como privar as crianças de tudo. Mas o que eu posso, eu consigo ali vetar e fazer, né? Essa alimentação caseira. E eu gosto muito disso. Gosto de manter tudo bem organizado. Sou a louca da organização. Então, é isso. Vocês sempre me perguntam. Ju, se ainda está sozinha? Não. Agora tem alguém que me auxilia. E só assim, para eu voltar agora com tudo. Para eu colocar todos os meus projetos em andamento, né? E eu espero muito que vocês gostem dessa nova fase do canal. Eu estou fazendo tudo com muito carinho. Estou tentando me organizar, sim, ao máximo. Para vocês terem bastantes vídeos. E é isso. Agora eu vou aqui tentar continuar, né, gente? Editando o meu vídeo. Porque eu acabei perdendo o foco conversando com vocês. Bora lá, então. Que ainda tem muito vídeo. Esse vídeo é um dia em minha vida. Então, ele é bem longo. Então, eu dividi ele. E por ele ser muito longo, né? Para editar, eu dividi em duas etapas. Manhã e tarde. Depois, se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo de como me organizo. Esse ano, gente, eu estou usando o planner. Meu plano perfeito. Eu resolvi testá-lo. Eu estou gostando, mas eu ainda prefiro o planner da PPV. Talvez em 2019 eu volto para o planner da PPV. Esse aqui, o custo-benefício, sabe? Ele é bem mais em conta. Porém, eu vou esperar uma promoção da PPV para tentar adquirir o planner de 2019. Então, bora lá. Eu preciso continuar com a minha edição aqui. Para vocês terem uma noção. Eu só editei 4 minutos, né? 23. Acho que até essa parte aqui está editada. E... Olhem só o tamanho do arquivo. Então, quando vocês assistem um vídeo, assim, de 20 minutos, 30 minutos, vocês não têm noção do que é editar um vídeo um dia em minha vida. É tenso, viu, gente? Eu confesso para vocês que quando o vídeo é um dia em minha vida, eu tenho um pouquinho, assim, de medo de editar. Mas, enfim. Por isso que eu divido em duas etapas para não ficar tão cansativo. Deixa eu voltar aqui, porque eu queria só mostrar isso para vocês mesmo. E aí, pessoal! A gente tem que entender e pensar pra você é isso. Tem gente que acordou! Olha, a princesa da UP! Você acordou, que linda a minha boneca, eu aguento essa fofura Ai Pérola E eu vou aproveitar esse momento agora que a Pérola tá no berço pra ler a minha meta do dia Estou lendo esse livro que é o Essencialismo Gente, esse livro é maravilhoso, indico pra todo mundo E eu gosto de ler, assim que eu acordo, eu tento acordar todos os dias antes dos bebês Mas ontem eu trabalhei até tarde e quando eu trabalho até 1, 2 da manhã, gente Eu não consigo acordar cedo até porque não faz bem, né? Então ao invés de acordar às 5 horas, hoje eu acordei às 7 E quando isso acontece, eu deixo a leitura do dia pra esse momento que a Pérola fica dentro do berço Ou de manhã ou à tarde Como ela tá calminha agora, eu vou aproveitar pra ler E bora lá, né? E você fica aí, cadê a estrelinha? Cadê? Aqui é a estrelinha Aqui é a estrelinha dela Ela quer sair do berço já Uma pausa pra essa fofura Uma pausa, faz o que com quanta coisa gostosa? Faz o que com essa delícia? Oi! Olha quem chegou aqui Quem chegou aqui? Quem chegou aqui? Ou seja, né? Não consegui ler todo o capítulo que eu precisava Vou deixar pra tarde Finalizar Porque o outro bebê apareceu Opa, meu Deus O meu bebejão O meu bebejão Vai lá falar pros meninos tomarem banho Fala assim Pietro e Pierre É hora de tomar banho Vai lá avisar eles Vai Você vai? Não Então vai lá avisar pra mamãe Você vai? Não Você vai assim Vai assim Vamos Um, dois, três e Já vamos ver quem chega primeiro no quarto dos meninos Vamos ver Vamos ver Acho que eu vou chegar Eu acho que eu vou chegar Eu vou chegar Quem vai chegar sou eu Eu vou chegar Eu vou chegar Aê Tomar banho, turminha E olhem só Arrumar o quarto antes de ir pra escola Porque tá uma Bagunça Isso mesmo Não está tão bagunçado Não, imagina Não está tão bagunçado Meu Deus do céu Imagina se não está bagunçado Que foi, meu amor? Que foi, bebê? Lindo da mamãe Agora eu vou dar uma conferida no almoço Como é que é? O Pietro não tá com o fio Vocês estão brigando por causa de um controle Pietro Eu tô pegando o fio Faz assim, ó Dá um pause Toma um banho Depois os dois assistem juntos E daqui a pouco a gente já vai almoçar, filho Não Ele não vai Não vai, né, Pietro? A gente tem que ser parceiro E você também Vamos tomar banho Antes dos meninos irem pra escola, né, doutor? Sim Sim, senhor Vocês notaram que tudo que fala com o Peter Ele fala não Não E olhem que eu tento substituir Olha, ela querendo achar a televisão Olhem pra isso E olhem que eu tento substituir o não sempre Mas A fase do não Tudo é não, 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 não Eu tô assistindo, gente Olha que lindo, filha Os seus pezinhos, eles se... Olha, Peter, vem assistir, Peter Pintinho, Pinto Pintinho Olha, pintinho amarelinho, Peter Olha Você gosta? Não Você não gosta não, né? Não A fase do não Não, não É sim, sim, sim Não Sim, sim, sim Seu lindo Não Lindo Sim Não Sim Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Vamos deitar aqui, Pepe Vamos deitar aqui Bora Vamos lá Toma Olha Seu 오 Vi A V De carne pro almoço hoje tem carne de porco Eu coloco tudo em térmica, gente Porque até a hora que dá certo Pra gente sentar na mesa Fica tudo guardado na marmita Só a salada Que hoje Alface com cenoura ralada E daí fica tudo aqui nas vasilhinhas Até a hora que a gente for sentar aqui pra almoçar Aí fica tudo sempre quentinho Peter, quando vê aqui ele já O que você quer, Peter? O que você quer? O que é seu? E você quer fazer o que agora? Quer que eu abra a cadeira O que você quer fazer aqui na cadeira? Você quer sentar, é? Pronto, a mãe já tá abrindo a cadeira Prontinho Olhem só Eu sempre deixo aqui do lado, ó Porque ele entra sozinho Você quer almoçar? Não Eu quero colocar aqui Ah, você quer pegar Meu Deus Tá suja essa vasilhinha de brincar, filho Eu Você quer pegar, é? Sim Olhem só O que ele tá querendo pegar A salada Certeza Deixa eu ver agora Se os meninos já estão Prontos Prontos pra escola Sim Mochilas já estão organizadas Sim, né? Então tá bom Ih, Pérola Cadê a Pérola? Pérola 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 Oi, princesa Epa, tira a boquinha daí Que você pode machucar Isso Princesa Vem Onde é que a princesa Acha que vai? Vem cá Vem Um, dois e Aê Gostoso Vamos lá Vamos Gente, eu tô precisando me arrumar Eu tô muito descabelada Gente, olhem pra isso Primeiro eu vou dar papinha pra ela E depois eu vou dar uma arrumada nessa princesa Vai tomar um banhozinho Ela tá querendo assistir televisão Olhem pra isso Olhem só o que ela gosta Olhem pra isso Olhem pra isso Olha, ela se vira pra assistir A mãe vai sentar aqui Vamos deitar pra você assistir Vamos deitar pra você assistir Bora Vou pegar o suco pra colocar na mesa Mamãe vai te pegar Meu Deus Olhem que dengo Que dengo, minha gente Que dengo dessa Opa Ai, mamãe caiu Mamãe caiu com a tua, é Olhem pra isso Olhem o dengo Olhem o dengo Vamos tirar essa calça Bora tirar essa calça Vamos tirar essa calça Ai Ai Hahaha Gente, uma coisa que me ajuda muito Eu coloco o potinho da Pérola aqui E sempre quando ela fica enjoadinha Eu pego um brinquedinho diferente E assim eu vou almoçando, né Dona Pérola A papinha dela tá aqui Eu faço a papinha Congelo Você quer outro? Ah, você quer papinha? Que é pronta Uau Isso Que delícia Como eu estava dizendo Daí eu faço Congelo Papinhas diferentes E na hora de Antes do almoço Quer dizer É só esquentar em banho-maria Eu nunca uso micro-ondas Nunca Então por isso eu prefiro Colocar sempre as papinhas dela Em potinhos de vidro Pra esquentar em banho-maria Isso facilita muito, viu gente? Muito mesmo Que gostoso Que delícia Pronto Pronto Vamos? 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 Vamos Tchau, tchau Tchau, tchau Vou aproveitar que os bebês estão aqui na sala, gente E vou tentar finalizar a minha leitura do meu livro Pra tarde eu já ter menos isso na minha lista Agora são 12 horas Então dá pra eu tirar pelo menos uns 10 a 15 minutos Pra eu ler Então vou ganhar esse tempinho à tarde pra fazer uma outra coisa Olha quem tá chegando aqui Olha quem é que tá chegando aqui E depois eu vou dar um banho na Pérola, no Peter Porque o Peter chega da escola dos meninos dormindo E Pérola quase, quase, né Pepe? Eu chego quase me mindo, gente Eu chego quase me mindo Coisa linda de mamãe Toda vez que eu pego o livro ela fica assim Querendo mamãe Na casa de vocês também é assim Porque na hora que eu tento fazer alguma coisa com a minha Daí tudo acontece Daí é bebê pistola É outro filho que chama Mamãe não consegue fazer muita coisa assim É, é É, isso mesmo, é Mamãe não consegue fazer muita coisa assim Porque todo mundo resolve querer fazer uma coisa Quando a mamãe pega alguma coisa pra fazer Né? Né? Quer colo? Quer colinho? Quer então vem colinho Gente, pensa numa correria Já dei banho na Pérola, no Peter E tenho dois minutos pra entrar no Carlos Nas cheiras também já estão prontas Vamos, Pietro e Pierre Vou pegar minha bolsa E agora é correr Pra levar os meninos pra escola Eu não vou conseguir nem desligar a televisão Porque se eu parar agora pra procurar o controle Eu vou atrasar eles mais ainda Eu tento fazer tudo bem rapidinho Pra Pra nenhum dos dois acordarem Eu pego ele primeiro Porque às vezes a Pérola acorda E quer mamar Então É mais seguro assim Ai Tomara que dê certo Ai gente, prontinho Mais uma etapa do meu dia Concluída com sucesso Yeah Agora eu tenho uma reunião E eu espero muito Que vocês tenham gostado De passar um período Do nosso dia com a gente Tem muita coisa que acontece Que não dá pra filmar Vou mostrando pra vocês Conforme eu for gravando E eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam de clicar em gostei De compartilhar esse vídeo Se você é novo por aqui Se inscreva Vai ser assim um prazer enorme Ter você Aqui com a gente Acompanhando o dia a dia Da minha família E deixem aqui nos comentários Quais são os vlogs Quais são O que que na verdade Vocês querem ver Nos vídeos Tá bom gente? Beijinhos E até o próximo vídeo Tchau Tchau